Muito boa tarde para você, agora meio-dia, 31 minutos, hora de saber as notícias da nossa região. Os vereadores de Americana voltaram atrás na decisão de reajustar em quase 60% a remuneração deles para o próximo mandato. O aumento aprovado há cerca de duas semanas deixou a população indignada e centenas de pessoas foram às ruas ontem protestar. Veja só, cerca de 2 mil pessoas participaram dessa manifestação. O ato foi organizado porque ontem os vereadores voltariam a votar outros projetos de lei que podiam mudar o índice de aumento dos parlamentares. Esse protesto que ganhou as ruas ocorreu também durante a sessão na Câmara e o clamor popular congelou a remuneração dos vereadores. Com Câmara lotada, o projeto que prevê índice zero de aumento foi aprovado. Mas a decisão parece que não tranquiliza em nada a população de Americana. É que há suspeita de que os vereadores devam entrar na justiça para reverter esse percentual. Um vereador de Americana recebe atualmente por mês R$ 5.951. Agora o assunto deve voltar a ser discutido só em 2012, já que nesse ano não há mais tempo para outra votação. E veja agora o que também é notícia hoje na região. Vamos às manchetes dessa sexta-feira. Transporte coletivo tem nova licitação. Destaca hoje o Diário de Santa Bárbara do Oeste. Valor estimado do contrato é de R$ 166 milhões. Em Limeira, mortes caem 38% em hospitais. Dados são do IBGE. Essa é a primeira vez em sete anos que a cidade atinge menos de mil óbitos nos hospitais. Em Piracicaba, parquímetros com problemas no primeiro dia. Na estreia da Zona Azul Digital, ao menos 10 equipamentos não emitiram os tickets aos motoristas. Em Olambra, partidos assumem compromisso para 2012. Sete partidos políticos buscam candidatura única para fazer oposição à atual administração. E agora a gente fala de dinheiro. É que para alívio de muitas pessoas, o 13º já está na praça. Mas ao que tudo indica, esse dinheiro não deve ficar muito tempo nas mãos não, veja só. O que você vai fazer com o seu 13º? Pagar a compra. Não vai sobrar nem um pouquinho para gastar, compra para o Natal, presente. Alguma coisa a gente vai ter que dar um jeito, né? Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Vai ter que dar um jeito, aperta aqui, aperta ali para ver o que soma. Paula não trabalha fora e o 13º em casa é só o do marido. Mas mesmo assim, ela deseja comprar muitos presentes e não pensa em guardar dinheiro. Comprar roupa para mim, para ele, para a família. Ah, sair e tirar umas comprinhas que é bom, né? No final do ano, dá presente, é ótimo, né? Segundo o Dalvana, que é operadora de caixa de uma loja de moda feminina, suas clientes estão aproveitando a primeira parcela do 13º salário para quitar suas dívidas. A expectativa é grande, né? Hoje mesmo estive na lotérica, fila em todo lugar. Hoje também o movimento aqui está bastante, pelo horário também, que em novembro foi um pouco menos. Agora sim, acredito que vai ser bem melhor. Gastando ou economizando a primeira parcela do 13º salário, o importante é utilizá-la conscientemente. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Já estou aqui olhando mais ou menos o presentinho para mãe, papai, que gastávamos com certeza. Olha, e é bom as pessoas não gastarem todo o dinheiro, não. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 59% das famílias brasileiras estão endividadas. E dois em cada dez devedores têm dívidas em atraso. E agora é hora de conhecer as oportunidades de emprego que você encontra hoje na região. Tem vagas abertas em Capivari. Administrador de redes, analista de recursos humanos, auxiliar de departamento pessoal, costureira, eletricista de instalações, fundidor de metais, inspetor de qualidade, mecânico de manutenção de máquinas, operador de tono CNC, programador de internet e técnico de planejamento de produção. Os interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador na Rua Padre Fabiano 478, no centro. O telefone de contato é o 193491-1973. E a Universidade Estadual Paulista Unesp divulgou hoje o resultado da primeira fase do vestibular 2012, aplicada no dia 6 de novembro. Foram 38.765 convocados para a segunda etapa, que será realizada nos dias 18 e 19 de dezembro. A lista de aprovados você encontra na internet. O endereço é o vestibular.unesp.br. E com a chegada do mês de dezembro, a nossa região ganha em decoração e eventos. Em Rio Claro, o tradicional Natal Luz foi aberto na noite de ontem. Você vê aí o momento em que a iluminação da Praça da Matriz é inaugurada até o final do mês. Todas as noites, esse colorido vai poder ser visto pela população. Esse evento aconteceu em frente ao Casarão da Cultura, que ontem também teve mais uma exposição aberta. A mostra é uma homenagem ao padre Antônio Sagrado Bogaz e reúne toda a sua obra artística e literária. As atrações e concertos do Natal Luz seguem até o dia 23 de dezembro em diversos pontos da cidade. E a programação completa está disponível no site da Prefeitura. O endereço é rioclaro.sp.gov.br. E que tal usar materiais reciclados para produzir enfeites de Natal? É isso que está sendo preparado para a decoração do Centro de Araras. É hora de usar e abusar da criatividade. Nesse ano, com a ajuda das crianças da Rede de Ensino. Na aula de artes, uma missão de Natal. Mãozinhas empenhadas em dar um colorido diferente para a cidade. O projeto é dessa escola, que incentiva os alunos a soltar a imaginação na hora de produzir enfeites natalinos. Uma aula a gente utilizava o trabalho de recortar as gafas e a outra aula, então, continuava o conteúdo do plano de ensino. Essa é a primeira vez que a decoração da Praça Central é feita pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. Além de uma mensagem positiva do Natal, o que se espera é que os alunos aprendam os cuidados com o meio ambiente. Todas as folhas da árvore vão ser feitas de garrafa pet. Primeiro a gente pegou aquela garrafa que a professora mostrou. Ela cortou embaixo assim, pegou essas tirinhas aqui. Ela fez uma florzinha, tipo de uma florzinha. Daí a gente recortou em tira até a boca da garrafa. Foi a gente que fez, a gente gostou muito e reciclamos planeta. Mais do que embelezar, a ideia é fazer o resgate de uma cultura. É nós também nos unirmos com a comunidade, né, e na praça. Ver o trabalho que as crianças fazem, verem que, né, eles são criativos e funciona, né, a coisa funciona, flui. Se depender dessa turma, a ideia deu certo. E quando você faz essas coisas do Natal, que vai depois ficar lá na praça, você espera agradar o Papai Noel ou não? Espero. Mas você não foi um mau menino durante todo o ano? Não. Não? O que você fez de bom, então? Bom, eu obedeci meu pai com a minha mãe. Lavei a louça enquanto minha mãe estava dormindo. Enquanto meu pai trabalhava, eu brincava. Bom, isso que é criança aplicada, né? A decoração de Natal em Araras deve ser finalizada ainda hoje e vários pontos da cidade vão receber os enfeites. Araras também promove um concurso com as melhores decorações. Até o dia 9 de dezembro, você pode participar votando. Na página da Prefeitura na internet, nesse endereço que aparece aí na sua tela, você encontra as fotos das fachadas concorrentes e vota naquela que achar mais bonita. O concurso de decoração de Natal vai distribuir, nesse ano, R$ 6 mil em prêmios. E em Piracicaba, uma feira no Engenho Central oferece, a partir de hoje, uma infinidade de opções de presentes para o Natal. São produtos de artesanato e materiais confeccionados por voluntários de 11 entidades da cidade. Peças com preços que vão de R$ 5 a R$ 50. Esse é o segundo ano da Feira Natalina em Piracicaba e 25 mil pessoas são esperadas até o dia 18. O evento tem, além da venda dos produtos, uma programação com oficinas de artes, espaço de culinária e apresentações musicais. A Feira de Natal abre hoje, às 7h30 da noite. E chegou a hora de conferir as dicas para o fim de semana. Veja as melhores opções de música, teatro e cinema. Pela primeira vez na região, Seu Jorge traz para Piracicaba toda a brasilidade de seu novo trabalho. O show marca o lançamento do CD Músicas para Churrasco, o início de uma trilogia cantada pelo Carioca. É às 11h da noite no estacionamento do shopping. Em Mojiguassu, tem toda a irreverência e musicalidade do Teatro Mágico. A banda toca o novo repertório. O show A Sociedade do Espetáculo é sábado, às 10h da noite. Seguimos com o teatro, sucesso absoluto de público e crítica. E considerado o grande fenômeno do humor dos últimos anos, a turnê nacional. Dessa Insana chega a Santa Bárbara do Oeste. O espetáculo é amanhã, às 9h da noite. Um pneu, em casa tem quatro pneus. Nós somos os Muppets. Nos cinemas, A Volta dos Muppets, essa trupe de bonecos para lá de divertida, retorna para fazer sucesso em Hollywood. O novo filme conta a tentativa em reunir os antigos amigos numa aventura para salvar um teatro. É diversão com clima retrô e humor ingênuo. Uma boa dica para crianças e adultos. Uaca, uaca, você foi substituída. O que é aquilo ali? O que? E outras notícias da região você encontra em nosso portal na internet, o tvclaré.com. Uma boa sexta-feira para você.